Bom dia, nós estamos aqui já para mais um momento, eu já tinha marcado com você, que é o nosso seguidor das nossas redes sociais, para estarmos apresentando, já que o nosso decreto ele tem um prazo de vigor até o último dia 30, no caso do dia de ontem, e nós estamos aqui já para apresentar a vocês realmente as novas recomendações que vão estar entrando, digo, colocar de forma muito clara que desde as primeiras medidas nós estamos fazendo as coisas com muita responsabilidade, sempre acompanhando com todos esses detalhes que necessariamente precisa ter. O último decreto nós falávamos de um processo de transição, a importância da transição para também estar tendo essa possibilidade de estar flexibilizando em alguns pontos, algumas medidas tomadas nesse sentido. Mas tudo isso é feito primeiro com acompanhamento do comitê gestor, né? E ontem foi o dia de mais uma reunião do comitê gestor, onde foi debatido todas as possibilidades, onde foi apresentado todas as sugestões e nós estamos aqui para depois de todos esses momentos apresentar de fato como vai ser a partir de agora, até porque nós temos avanços importantes nessa relação de parceria, prefeitura municipal e hospital regional de Floriano, ou seja, prefeitura e governo do estado nessa parte da estruturação e aí está conosco aqui o doutor Justino e o secretário James, que também vão falar um pouco dessa organização estrutural, né? Para esse momento importante, falar de algo muito fundamental da última recomendação, que é o uso da máscara e aí a gente tem que dar ênfase, tem que destacar a importante adesão do Florianense para essa, para esta recomendação, mas só adesão das empresas, mas principalmente e adesão das empresas também, que juntamente com seus funcionários, na acolhida dos seus clientes. Então, foram avanços importantes que nós, nesse processo de transição, queremos destacar e ser muito grato a esse trabalho importante, a adesão das pessoas, ao respeito nas orientações por parte também das empresas. Então, nossa missão aqui é, representando as decisões que foram homologadas pelo comitê gestor, apresentar mais detalhes para vocês. E aí nós queremos deixar a fala nesse primeiro momento aqui com o secretário James, também para fazer uma, um rápido resumo dessa parte estrutural para, a partir de agora, o porquê desses avanços, né? Porque o isolamento social, ele também é fundamental para, isso foi colocado muito claro em todos os governos, porque nós precisamos de um tempo para toda a estrutura, para dar garantia mínima de atendimento às pessoas. Então, nós tivemos todo esse tempo, todo esse trabalho, mas contar realmente com o apoio das pessoas, entendendo que esse é um trabalho. Qualquer que seja a medida aqui apresentada, que vamos apresentar, mas nenhum momento nós vamos deixar de falar para as pessoas, que o importante é o isolamento social, que a medida vai sair usando a sua máscara. Então, eu quero passar agora para o secretário James, também, que vai falar um pouco sobre essa estrutura e depois o nosso diretor técnico do hospital, também falará um pouco sobre a situação atual do Hospital Regional de Floresta. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aí e pelas redes sociais. Quero desejar um feliz dia do trabalhador, a todos os profissionais da saúde, dizer que nesse dia, mais do que trabalhadores, vocês são, sem dúvida, as pessoas responsáveis por trazer uma luz no horizonte. Então, quero externar aqui a minha gratidão e felicitá-los por esse dia. Sei que não é fácil estarmos aqui, sei que não é fácil tomar decisões, mas é preciso ter serenidade, é preciso avaliar a pandemia sobre todos os aspectos. E, nesse sentido, desde a adoção do nosso primeiro decreto, lá em 16 de março, nós já apresentávamos o norte. A gestão do prefeito Joel nunca se esquivou de dizer porque esse é o caminho, porque esse é o papel de quem está a liderar. Na condição de gestor, na condição de líder maior desse município, ele adotou todas as medidas necessárias até aqui para esse enfrentamento. Se são medidas perfeitas, isso só o tempo dirá. Mas que eu, particularmente, não tenho dúvidas de que foram as medidas certas para o tempo certo. Defendíamos lá no dia 20 de março, quando determinávamos a suspensão das atividades não essenciais, defendíamos a necessidade de fortalecer e ampliar o isolamento social para, primeiramente, diminuir a curva, achatar a curva de contágio e, com isso, evitar o colapso do sistema hospitalar do município. Naquele tempo, ainda havia-se muitas discussões sobre os protocolos a serem seguidos. passados quase 45 dias, desde o dia 16 de março, o que nós temos é uma evolução das medidas, conhecemos novos protocolos, ampliamos a rede, mas não tem como aqui precisar se todo esse esforço é suficiente. Mas é preciso, também, na condição de agente público, de líder, ter essa capacidade de conduzir as pessoas a um horizonte. É impressionável que o isolamento social continua sendo a medida mais recomendada. E o isolamento social significa que eu só devo sair, não é prisão domiciliar. Então, precisamos diferir isso. Nós não estamos falando de prisão domiciliar às pessoas, nós estamos falando de isolamento domiciliar. E esse isolamento domiciliar continua sendo defendido por todos nós, por todas as pessoas que compõem o comitê gestor. Nós, durante esses 45 dias, nós buscamos adotar medidas concretas para o enfrentamento da pandemia, para o atendimento às pessoas. Nós, da gestão municipal, em que pese não fôssemos obrigados a destinar ou trabalhar de forma integrada para essa ampliação de leitos, mas assim o fizemos, porque entendemos que o enfrentamento à pandemia não é uma causa de uma única pessoa. É, sobretudo, uma causa de toda uma sociedade. E, pensando nisso, foi que firmamos a parceria, o termo de cooperação técnica com o Hospital Regional Tibéia Nunes, com a Clínico e com o Hospital João Paulo, de forma a disponibilizarmos 50 leitos para o atendimento da população que tenha a necessidade de internação, seja ela testada ou com o suspeito de coronavírus. O Hospital Regional Tibéia Nunes continua atendendo, normalmente, outras demandas. Mas os pacientes do Covid precisam de um local específico, de leitos específicos para evitar uma contaminação em massa dentro da rede hospitalar. Daí a importância de nós termos essa cooperação com a Clínico e com o Hospital João Paulo, que irão receber esses pacientes abrindo vaga para que os pacientes Covid sejam tratados no único local, que é o Hospital Regional Tibéia Nunes. Paralelo a isso, também nós tivemos a estruturação da UBS de referência, a FUNASA, que funciona em horário diferenciado de 7 às 19 horas, sempre com a presença médica, e também realizando testes rápidos naqueles casos em que há prescrições médicas. Também, iniciaremos o protocolo e já adquirimos a medicação para o tratamento a nível ambulatorial, falando mais, claro, o tratamento em domicílio para aquelas pessoas que não estão internadas, ou seja, pessoas que apresentam sintomas do Covid, foram testadas positivas para Covid, mas não estão internadas por não apresentar insuficiência respiratória. Seguindo um protocolo que foi apresentado e implantado na Espanha pela doutora Marina Bucá e também adotados aqui em Floriano, nós realizaremos o tratamento desses pacientes leves a nível domiciliar e já temos medicação suficiente para tratar 200 pessoas. Não é fácil chegar até aqui, não foi fácil. Tenho absoluta convicção de que aqueles que criticavam à medida de outrora passarão a criticar agora essa transição, porque eles defendem não é o bem-estar da população e sim o caos. Nós que estamos à frente de um órgão público temos que ter serenidade para entender tudo isso, temos que ter a humildade para reconhecer que não temos bola de cristal e não sabemos o que o futuro pode reservar, mas temos que ter também a decência e a capacidade de harmonizar todos os interesses. O município de Floriano e o prefeito João Rodrigues foi um dos primeiros no estado do Piauí a determinar a nível de ato administrativo a obrigatoriedade pelo uso de máscaras. E aqui eu quero parabenizar toda a população florianense que prontamente se irmanou a essa medida, porque ela só foi possível ser efetivada porque você, você, Florianense, que está nos acompanhando, que está em casa, foi capaz de entender a importância dessa medida, porque o enfrentamento não depende apenas de um ato de governo. É preciso, sobretudo, que haja um ato de união de povo, de nação, de sociedade, que pensa coletivamente e quer o bem para todos. Então, chegamos até aqui, 45 dias após a implantação dessas medidas de isolamento social ampliado e seguindo protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde que trouxe condicionantes para que cada município ou estado adotasse processos transitórios, observando a realidade local é que o comitê gestor se reuniu no dia de ontem e sugeriu ao prefeito Joel Rodrigues que Floriano possa dar o passo seguinte e sair do distanciamento social ampliado, que é aquele com fechamento de todas as atividades não essenciais, para o distanciamento social seletivo, onde algumas atividades tidas como não essenciais voltam a funcionar de forma gradativa e busca-se, com isso, criar uma cultura sanitária na população de convivência e enfrentamento ao novo coronavírus. Difícil de ser tomada. Sabemos que é uma decisão que não consegue uniformizar, ou seja, unanimidade, e aqui eu quero dizer que eu particularmente respeito a sua opinião, que pensa diferente, que defende o isolamento social ampliado. Eu sinceramente respeito a sua decisão e você está certo. Respeito a decisão também sua que precisa trabalhar, que precisa sair de casa, que precisa buscar alternativas. Você também está certo. Defendo também o trabalhador rural que planta o cheiro verde, que uma vez por semana vem aqui à cidade e precisa comercializar para comprar a sua comida. Você também está certo. Todos estão certos nas suas necessidades. não há aqui nenhuma pretensão nossa, sobretudo em especial da Secretaria Municipal de Saúde, apontar o dedo e dizer que qualquer defesa em sentido oposto às decisões aqui tomadas, elas estão erradas. Não estão. Mas, quando se está à frente de um órgão público, quando se lidera pessoas e quando se tem a missão de harmonizar interesses, é preciso ter essa capacidade de conciliar, de unir e de buscar alternativas que possam nos ajudar a enfrentar juntos essa pandemia. Floriano é uma cidade referência para muitos municípios. E as experiências ao longo desses 45 dias têm nos mostrado que o isolamento é efetivo. E é por isso que eu quero dizer que nós continuaremos a instigar, continuaremos a incentivar e a promover o isolamento, fazendo com que as nossas atividades comerciais possam ser exercidas de modo a contribuir e a facilitar para o atendimento domiciliar, evitando que as pessoas tenham que sair de casa. Mas essa medida também, ela visa evitar clandestinidade, para que algumas pessoas possam exercer livremente a sua atividade e, com isso, adotar todas as cautelas sanitárias. E também é um momento de todos nós nos unirmos em prol do que é melhor para a população florianense. Essa transição, ela vem acompanhada de um conjunto de medidas sanitárias. Nós já provamos que nós temos condições de adotar essas medidas. Nós já provamos que nós já usamos máscaras, que nós já usamos os antissépticos e vamos ampliar ainda mais, respeitando o distanciamento, evitando locais aglomerados. E é por isso que eu tenho plena consciência de que Floriano, mais uma vez, será protagonista desse modelo de enfrentamento à pandemia. Quero dizer também que é possível que os casos de transmissão aumentem, porque a cada dia que passa, eles continuam aumentando. Mas também quero dizer que nós não temos como dimensionar a quantidade desse aumento. É impreciso dizer de quanto seria esse aumento. E é por isso que nós estamos, nesse momento, tomando a decisão com base nos dados que nós temos hoje. Com base nos dados que nós temos hoje. Com base na capacidade hospitalar. Com base na capacidade de atendimento ambulatorial é que nós estamos tomando essa decisão no dia de hoje. Mas quero dizer também que essa decisão, ela pode e deve ser aperfeiçoada a todo instante. Ela não é imutável, ela não é definitiva. E em se tratando de enfrentamento de uma doença, onde todos os dias aprendemos mais um pouco, é salutar e necessário que ela seja aperfeiçoada. Então, o que eu trago à população florianense é a convicção de que retomaremos as nossas atividades buscando estabelecer uma nova rotina sanitária. As nossas unidades de saúde retomarão as suas atividades porque também continuam as necessidades dos hipertensos, dos diabéticos, dos gestantes, dos outros pacientes que apresentam alguma comorbidade. e é por isso que nós estamos, nesse momento, defendendo essa transição do DSA, que é o Distanciamento Social Ampliado, implantado até agora, até ontem, para o DSS, que é o Distanciamento Social Seletivo, onde parte dos grupos que têm condições de sair de casa possam trabalhar e retomar as suas atividades. Então eram essas as informações preliminares que eu tinha para passar a todos os florianenses. Dizer que com muita responsabilidade e com muita serenidade estamos aqui para apresentar a todos vocês essas informações e dizer que é chegada a hora de, nas nossas divergências, nas nossas opiniões, ainda que contrárias, construir decisões uniformes que efetivamente nos ajude a enfrentar essa pandemia. Secretário, todos os estabelecimentos comerciais vão ser abertos? Como é que vai se dar? Tem algum decreto que vai regulamentar ou datar a abertura gradual desses estabelecimentos? Antes de passarmos para a análise detida das ações e como funcionará essa abertura, essa nova rotina na cidade de Floriano, eu gostaria de sugerir que a gente também aproveitasse o momento e ouvisse o doutor Justino que vai trazer todas as informações relacionadas a tudo que aconteceu porque também houve muitas pessoas que apontassem o dedo nos últimos dias dizendo que Floriano não havia sido feito nada e aí em respeito a todas as pessoas nós estamos trazendo também as informações do que foi feito e do tanto que a gente continua a trabalhar para melhorar ainda mais porque a responsabilidade nossa não é apenas com Floriano mas é também com toda essa micro região bom dia sou Justino diretor técnico do Hospital Regional Atiberio Nunes nesses 45 dias de isolamento foi possível conhecermos a fisiopatologia da doença apesar de muitas incertezas já se evoluiu nesse conhecimento daqueles países que já tiveram a fase da doença já passaram por esses estágios que a doença se apresenta e esse conhecimento foi transferido para digamos assim os médicos da nossa cidade através da doutora Marina Bucar uma florianense que enfrentou toda essa epidemia na Espanha o que é que se percebeu nesse período foi digamos assim a possibilidade de alguns tratamentos digamos em sendo realizados precocemente que eles poderiam diminuir a gravidade e melhorar a evolução desses doentes isso ainda não está digamos assim a nível de protocolo do Ministério da Saúde mas é um conhecimento que o próprio Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina já permite que o médico possa estar digamos assim prescrevendo esse desafio de trazer esse protocolo que o Ministério digamos assim que o Conselho Regional de Medicina nos digamos adotou e nos orienta a usar foi levado à Secretaria Municipal de Saúde e o Dr. James digamos assim viabilizou essa possibilidade de estarmos realizando esse tratamento de forma precoce isso digamos nos ajuda a diminuir os casos graves os casos que deveriam estar buscando o Hospital Regional Tiberio Nunes ao mesmo tempo que foi possível conhecer mais a doença foi possível se estruturar um pouco mais o hospital porque é uma doença nova e não tínhamos ainda a habilidade nem a estrutura para fazer isso nesse período a estrutura física digamos foi construída foi melhorada foi adaptada de forma que hoje já temos 10 leitos de terapia intensiva COVID preparados com apenas um paciente então temos 9 leitos disponíveis de terapia intensiva e temos 15 leitos de leitos clínicos onde se dá o suporte de oxigênio naqueles casos que há a indicação de internação ao mesmo tempo adquirimos medicações digamos assim para serem realizadas também a nível de hospital que são medicações orientadas também pela experiência da Espanha de forma que digamos assim construímos um mínimo e a partir do termo de parceria que ocorreu entre os hospitais particulares da cidade e o Hospital Tiberio Nunes e a Secretaria Municipal de Saúde esses leitos podem ser ampliados para 50 leitos clínicos com a possibilidade de estarmos ainda canalizando e aumentando ainda mais os leitos de terapia intensiva então essas condições além das condições de conseguirmos adquirir testes adquirirmos digamos assim a estrutura o conhecimento da doença o tratamento então tudo isso foi possível agora digamos assim é suficiente doutor para que a gente possa já abrir o comércio não sabemos se é suficiente para isso por quê? porque Floriano ele é digamos assim responsável não só por o Tibério Nunes é responsável não só por Floriano é responsável por toda uma região grande mas assim sabemos que São Raimundo Nonato adquiriu 10 leitos de terapia intensiva Bom Jesus adquiriu ventiladores Urussuí adquiriu ventiladores então uma assistência que só era prestada em Floriano hoje ela pode ser prestada também nessa região da qual o Tibério Nunes é digamos a referência então essa estrutura evoluiu então estamos atacando tanto na atenção primária com tratamento precoce disponibilizando o tratamento como estamos digamos assim melhores preparados no Hospital Tibério Nunes para dar esse passo seguinte a gente sabe que uma doença nova que a gente digamos não tem as certezas porém aqui também ficou aberta a possibilidade de retornarmos e tomarmos outras decisões como digamos fechar novamente agora digamos assim a gente perde aqui a consciência da população que realmente só saia de casa em caso de extrema necessidade porque sabemos que ainda é perigoso digamos assim porque temos exemplos de cidades próximas a Floriano estados no caso próximo a Floriano que estão em colapso então a gente pede essa conscientização vimos que houve adesão da questão do uso de máscaras e a questão do uso da máscara será importante que as pessoas façam a confecção de máscaras de pano porque as máscaras cirúrgicas ficariam disponibilizadas para as equipes de digamos as equipes assistenciais então uma máscara de pano dupla com dupla duas faixas de pano meia hora colocada digamos de molho na água oxigenada na água sanitária em seguida lavada e colocada ao sol então essa medida de usar máscaras de pano deixará as máscaras cirúrgicas para as equipes de médicas e de enfermagem que estarão à frente desse desafio então assim a consciência sanitária de cada um será importante para que essa medida dê certo então a gente vem conclamar que fizemos a nossa parte no sentido de melhorar a estrutura do hospital melhorar a atenção básica que possa enfrentar isso de forma bem precoce mas precisamos da consciência sanitária de cada um para que obedeçam as regras aqui determinadas a fim de termos o sucesso que a gente espera que tenha e não estejamos em Floriano nenhuma baixa os pacientes atendidos em Floriano atendidos no Hospital Tiberio Nunes não houve nenhuma internação de um florianense e assim a gente pede tosse para que continue assim a partir do momento que a gente está instituindo esse protocolo novo de tratamento precoce dos doentes então era isso que eu queria estar colocando aqui nessa sala primeiro saudar os seguidores que estão chegando agora nós estamos aqui exatamente fazendo primeiro uma prestação de conta nessa estruturação no enfrentamento do Covid-19 já tivemos a fala no secretário de saúde agora o Justino representando o hospital e já dá realmente para perceber que foram esses elementos esse trabalho executado até aqui que fez com que o comitê gestor pudesse estar chegando a nos orientar a tomar essas medidas e apresentar essas novas medidas a Secretaria de Saúde ela coordena todo esse trabalho foi apresentado sugestões tanto dos membros do comitê gestor mas também as entidades representativas do setor empresarial também apresentaram sugestões e compromissos para com as novas medidas com as novas recomendações e com isso o comitê gestor aprovou no dia de ontem as medidas exatamente nesse momento de estarmos indo nesse processo de transição para o distanciamento social seletivo então um importante momento o secretário James vai voltar novamente aqui com a fala é a Secretaria de Saúde que estabelece esse protocolo com base em todas as sugestões apresentadas e também aprovadas pelo comitê gestor então nós queremos agora de forma muito clara colocar todos como será realmente as recomendações o que vai estar constando a partir de agora no novo decreto que vai estar entrando em vigor trazemos já algo muito importante nesse decreto que é a implantação das barreiras sanitárias é algo muito importante para que possamos estar monitorando e dando esse controle maior os pontos para que você possa entender e é um protocolo é apresentado pelo comitê com esses encaminhamentos da Secretaria de Saúde que é também a Secretaria através da Vigilância Sanitária que faz todo esse acompanhamento mais uma vez quero passar a fala ao Secretário de Saúde para que ele possa trazer agora em detalhes esse novo decreto as novas recomendações que nós vamos estar apresentando e que naturalmente vocês estão percebendo compreendendo que aqui tem resultados de trabalho tem um comitê gestor para avaliar para acompanhar todas essas ações e que as decisões que nós estamos chegando agora não é decisão isolada não é decisão de quem quer que seja um colegiado que realmente tem nos ajudado e nos orientados a tomar as decisões que tem que ser tomadas em cada momento bom vamos retomar depois passar as informações a gente vai para as perguntas nós temos um seguidor aqui o Arraiz perguntando um pouco além dessas medidas porque ele diz que só há dois respiradores no hospital tiveram outros o doutor Justino passou a informação e nós temos dito de forma muito clara quando não tinha nenhum nós dissemos que não tinha nenhum quando tinha três nós dissemos que tinha três e agora nós temos dez são máquinas podem quebrar podem não funcionar mas hoje nós dispomos de dez unidades de terapia intensiva apenas para covid isso significa que a UTI do hospital continua funcionando normalmente para atender outros pacientes dez ainda que é suficiente se nós tivéssemos duzentos ainda seriam mesmo assim insuficientes se nós tivéssemos dois mil ainda assim seriam insuficientes caso passássemos por um agravamento por uma situação de contaminação em massa e é por isso que as medidas aqui adotadas elas vêm também para fazer e aqui é uma medida muito importante através de uma evidência vivenciada na Espanha onde o tratamento precoce dos pacientes diagnosticados com covid-19 eles fizeram com que esses pacientes não houvesse a necessidade de serem internados ou de irem para um leito de UTI então pensando nisso e com base nessa evidência lá da Espanha nessa boa experiência vivenciada em Madrid e nos repassada através da doutora Marina Bucá é que nós também estaremos realizando o tratamento aqui a nível da atenção básica imagine como seria angustiante um médico um enfermeiro um agente comunitário da atenção básica saber que na sua área tinha um paciente testado com covid-19 com o novo coronavírus e ficar só esperando a evolução desse paciente para saber se ele ia evoluir para uma insuficiência respiratória com base nesse protocolo que foi aqui anunciado nós trataremos esse paciente já lá na atenção básica ele será tratado em casa acompanhado por médicos por uma equipe multidisciplinar e fará administração o uso dessa medicação em casa é suficiente? não sei não posso dizer que é não tenho como prever isso mas é as medidas que nós temos para esse momento a transição ela acarreterá uma explosão de casos não tem como precisar porque nós temos aqui por exemplo a cidade de Barão de Grajaú que é co-irmã de Floriano onde há uma interação social muito grande que já está aberta há alguns dias então o que nós tínhamos que decidir o que nós tínhamos que seguir nós temos um momento certo agora para implantar uma cultura sanitária onde ninguém mais questiona a existência da doença porque lá atrás se questionava algumas pessoas diziam que a doença era só para a gestão receber recursos e dizia que tinha que ter caso para receber recursos que isso não existe então a doença existe está no meio de nós pode ser qualquer um de nós acometido e é hora de nós tomarmos as medidas certas contar aqui um caso que aconteceu o primeiro caso de coronavírus na nossa cidade ocorreu com uma servidora do município de todos os colegas de trabalho todos eles foram testados e decorridos quase 15 dias nenhum deles apresentou sintomas ou foram diagnosticados com o novo coronavírus essas pessoas no seu ambiente de trabalho elas usaram as medidas sanitárias de lavar e higienizar as mãos evitaram tocar os olhos as bocas e superfícies que pudessem ser porta de entrada para o vírus usaram máscaras então é possível é possível nós convivermos porque os estudos também demonstram que nós vamos conviver por muito tempo com o vírus então é possível que nós adotando medidas de higiene medidas sanitárias e educando todos nós ou todos nós passando por esse processo de reeducação social possamos fazer com que essa contaminação em massa deixe de existir imagine do que adianta o isolamento social apenas se uma pessoa diagnosticada com covid for ao supermercado ou for uma fila de banco só o isolamento não vai resolver então é preciso a consciência coletiva é preciso que todos nós estejamos juntos para enfrentar assim a doença e esse processo de transição eles nos possibilita isso adotarmos essa cultura sanitária eu tenho uma convicção de que assim como o povo florianense adotou o uso de máscaras nós aperfeiçoaremos ainda mais as medidas sanitárias a Lea Freitas está perguntando vejo que muita gente humilde não está de máscara porque não tem dinheiro qual a ação da prefeitura quanto a isso e os EPIs para o povo para as pessoas que estão trabalhando na linha de frente os profissionais de saúde como está tem o suficiente bom nós temos todos os dias algumas unidades por exemplo os profissionais do SAMU deixaram de fazer uma ocorrência ontem por falta de N95 que chega agora na terça-feira então todos os dias não tem sido fácil adquirir EPIs para os profissionais de saúde devido ao volume a população tem abraçado a causa tem buscado alternativas e muitas pessoas tem construído suas próprias máscaras em casa partir partir de pano e outras alternativas então para os profissionais de saúde para quem está em atendimento nas unidades básicas de saúde são disponibilizadas máscaras e para a população que sai de casa então aquele que não tem certamente será objeto de trabalho de doação por toda e qualquer pessoa e a população também tem sido parceira as próprias atividades elas têm ajudado na doação de máscaras a quem precisa então aquele que não tem faça um ato solidário e ajude a chegar para ele para que todos nós possamos nos proteger outra pergunta do internauta como as lojas vão cumprir as medidas de segurança secretário tem algum protocolo específico tem sim os protocolos já vieram definidos no decreto de transição os funcionários eles também poderão nos ajudar porque isso depende também de um nível de consciência de todo mundo não adianta estar apenas escrito se não tiver o nível de consciência do empregador se não tiver o nível de consciência do empregado de exigir esse EPI como condição para laborar normalmente então é uma decisão e é um momento de todos nós nos unirmos e as atividades comerciais para que elas possam ser exercidas é necessário que seja ofertada a todos os colaboradores máscaras e EPIs e é necessário também que só adentrem no recinto comercial pessoas portando máscaras naturalmente poderá haver quem descumpra é possível e para isso há as medidas justamente disciplinadas no decreto falando das das penalidades aplicáveis a essa situação mas lembrando que todos nós somos e devemos ser personagens importantes desse enfrentamento assumindo cada um de nós as nossas responsabilidades e com isso criando uma nova história aqui em Floriano temos alguns comentários aqui dos internautas dizendo que este isolamento iniciou muito cedo o certo seria ter iniciado realmente o isolamento ampliado agora respeito a opinião mas eu entendo que ele começou no momento certo nos deu a oportunidade para evitar uma explosão de casos nos possibilitou organizarmos a rede hospitalar o conhecimento da doença e nos possibilitou chegarmos a esse momento então em que pese a opinião do internauta eu respeito como eu disse não tem como afirmar se é certo ou errado mas do ponto de vista da organização e da gestão não tenho dúvidas que começou no momento certo nos oportunizou por exemplo picos agora no dia na próxima segunda-feira que será obrigatório o uso de máscaras e Floriano desde o do último metade do mês de abril nós já temos essa obrigatoriedade que inclusive foi seguido por muitos municípios então essa adoção de medidas precoces fez com que chegássemos a Floriano no cenário em que estamos uma cidade de referência com um baixo número de infectados ainda a Josiane Cristalino está perguntando o que vai abrir são todas as lojas e como é que vai funcionar essa reabertura bom inicialmente nós já temos as atividades essenciais que todos já conhecem essas funcionam normalmente e agora todo o outro segmento de atividade comercial passa a funcionar exceto exceto ou seja eu vou relacionar o que não vai funcionar nesse momento porque se torna mais fácil não tem como você listar aqui todos os tipos de empreendimento então nesse momento continuam ainda suspensas as atividades relacionadas a academia de saúde e aqui justamente pela impossibilidade nesse momento de termos condições mais seguras para esse funcionamento haja visto esforço físico e a incompatibilidade do uso de máscaras durante as atividades estarão suspensas as atividades de bares devido a aglomeração de pessoas e também todos os outros consequências em razão do consumo de bebida alcoólica estarão suspensas também as atividades de restaurantes então cinemas bares restaurantes e academias nesse primeiro momento essas atividades continuam ainda suspensas são objeto de avaliações e o comportamento da cidade de Floriano das medidas de enfrentamento e o comportamento da doença na nossa cidade dirá nos norteará nos passos seguintes lembrando que restaurantes poderão funcionar apenas no sistema de delivery e pronta entrega e bebidas somente no sistema de delivery secretário o internauta pergunta sobre as aulas quando serão efetivadas o início retorno das aulas ainda nós não temos condições seguras para esse retorno das aulas estamos monitorando isso de forma gradual agora durante o mês de maio foi antecipadas as férias escolares então nós passaremos todo esse mês de maio analisando essa questão e como eu disse a todo instante nós estamos avaliando e quando tivermos condições mais seguras de enviarmos os nossos filhos para as escolas assim nós faremos pergunta sobre a volta do funcionalismo público da administração pública tem alguma medida no decreto que vai alencar vai voltar o atendimento ou apenas o trabalho interno inicialmente nós vamos retomar as atividades administrativas através do expediente interno que já estava funcionando diga-se de passagem na maioria das secretarias e implantaremos gradativamente o sistema de agendamento e também para que caso alguém necessite de um atendimento não fique sem resolver o seu problema então inicialmente será o atendimento interno prosseguiremos com os agendamentos para evitar aglomerações e em seguida quem sabe a gente vai para novas etapas lembrando como eu disse até aqui nós estamos tendo muita cautela dando um passo de cada vez e é preciso avaliar as consequências dessas passadas para que nós não tenhamos um colapso na saúde florianesa só para finalizar secretário internauta pergunta também se seguindo o decreto de abertura do comércio se o shopping voltará suas atividades as atividades do shopping voltará apenas onde já está funcionando que as lojas americanas e lotérica e também as lojas de departamento as 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 praça de alimentação aqueles casos apenas para delivery não haverá por exemplo a o servir esses usuários na praça de alimentação do shopping essa possibilidade ela está suspensa o o julho pergunta julho guimarães lanchonetes vão abrir e as igrejas salões de beleza também é igrejas elas já tinham elas foram consideradas pelo decreto federal atividades essenciais e aqui eu quero destacar a participação do Dom Edvalter e do pastor Jairo como membros do comitê gestor pessoas com muita tranquilidade comprometidas com o coletivo nos ajudaram a chegar até aqui e dizer que as igrejas elas já são consideradas atividades essenciais os pastores e padres florianenses sempre pensando no bem-estar tem adotado as medidas para evitar aglomerações e é assim que nós acreditamos que continuará sendo em relação em em relação aos salões de beleza é porque é ao vivo tá minha gente quem tá aí do outro lado é tudo ao vivo e aí em relação aos salões de beleza nós no protocolo sanitário ele suspende atividades que é realização de peelings barbearia porque na barba você tem que que acaba sendo exposto a aerosóis que é através da fala da respiração e isso aumenta a contagem então eu quero pedir até aos homens que se dirigem aos barbeiros protejam a sua vida proteja a vida da sua família e deixem faça as barbas em casa pedir às mulheres também que vão aos salões de beleza que evitem procedimentos como peeling ou qualquer outro procedimento que contribua para ampliar esse contato através da fala de aerosóis os salões de beleza deverão funcionar todos através de agendamento a população também precisa é importante esse papel de nos ajudar a ficar em locais que desrespeitem esse agendamento evitem salões que não cuidam da sua vida evitem estabelecimentos que não colocam em prática as medidas que estão aqui sendo sugeridas porque além de colocar em vida você ele também expõe toda a sua família então como eu disse é uma decisão e é um momento de que todos nós tenhamos a consciência de que para dar certo precisa da participação de todos nós então os agendamentos nos salões eles visam evitar filas e com isso também fazer com que haja retomada gradual dessas atividades que muitas delas estavam acontecendo na clandestinidade e com isso evitavam até a adoção de medidas sanitárias secretário eu vou falar das lanchonetes só uma perguntinha aqui escolas privadas e faculdades vão obedecer o decreto do governo do estado de retorno até 31 de julho ou ainda vai ficar sobre a guarda as atividades a nível educacional nós estamos o tempo todo avaliando você pode ver que uma situação é um centro universitário com pessoas de idade a mais avançada com nível de consciência um pouco maior o mesmo não se pode dizer de uma creche ou de uma pré escola onde o nível de consciência dos alunos é outro totalmente diferente então nós temos que avaliar a situação a cada caso e nesse momento como eu disse está sendo objeto de estudo e tendo as condições seguras para esse passo seguinte nós daremos em relação às lanchonetes as lanchonetes podem funcionar normalmente desde que não haja não haja o consumo de alimentos no local então funcionam apenas para pronta entrega sem consumo no local lembrando as clínicas também retomam retomam as atividades nas unidades básicas de saúde no sentido não é que as unidades estavam sem funcionar mas as unidades agora nós passaremos a voltar aos atendimentos especializados por exemplo com cardiologista com ortopedista com vascular esses procedimentos eles haviam sido suspensos haverá um retorno gradual dessas consultas e também haverá um retorno gradual do funcionamento dos laboratórios e clínicas de modo a que a gente retome a fazer também esse cuidado com a saúde já já visto que outras doenças elas se agravaram muito tivemos muitos casos de diabetes descompensados hipertensão nesse período quanto as clínicas odontológicas tem uma dúvida muito pertinente quanto a isso se elas vão abrir ou não porque há também uma indicação do conselho da classe como é que vai funcionar tanto a nível da rede pública quanto da rede privada a recomendação do próprio conselho federal de odontologia é que esses procedimentos sejam realizados apenas a nível de urgência então na rede pública o atendimento a pacientes aos usuários da área da odontologia somente ocorre quando há questões relacionadas a urgências assim como nos laboratórios nos consultórios privados então não será objeto de funcionamento normal será continua sendo somente para os casos de urgência tendo em vista que o atendimento odontológico há uma produção de aerossóis muito grande e com isso facilita o contágio ou a transmissão da doença a pergunta é qual o horário de funcionamento desse comércio vai ser reduzido vai ser ampliado como é que vai funcionar bom nós defendemos inicialmente que esse comércio o retorno será gradual nós teremos um retorno a partir das 14 horas para algumas atividades isso nós vamos divulgar eu não vou falar aqui para evitar erro porque são muitas as atividades então não quero cometer esse erro então peço a você usuário que compartilhe e baixe o nosso decreto para estudá-lo de forma mais especificada nossa equipe também ajudará nessa divulgação algumas atividades elas retornarão a partir das 14 horas da segunda-feira outras atividades retornarão a partir da terça-feira nós defendemos a sugestão de ampliar os horários de funcionamento e aí é uma sugestão para que nós possamos haver também a utilização de um número reduzido de funcionários mas sem que isso possa fazer com que o usuário o cliente vá ao mesmo tempo a loja então e também com que esse usuário vá várias vezes em casa então nós defendemos que ele saia de casa para trabalhar e retorne já e não volte mais ou seja trabalhe em regime corrido e também defendemos a ampliação do funcionamento para possibilitar que não haja aglomerações como ocorre em períodos como o Natal por exemplo da nossa cidade onde alguns estabelecimentos comerciais eles funcionam no horário um pouco estendido até coincidindo com os horários de funcionamento do supermercado com isso mais tempo aberto facilita evitar aglomerações e isso também pode ajudar nesse fluxo de pessoas lembrando que essas medidas elas serão aperfeiçoadas são aqui o primeiro momento assim como nos nossos decretos anteriores ele foi sendo aperfeiçoado e essas medidas serão aperfeiçoadas e serão objetivos nos próximos 15 dias secretário para a gente finalizar nós estamos já com 52 minutos já online feiras e mercado público feiras e mercado público qual a orientação que é dada sobre a rodoviária também bom em relação a feiras né há uma há uma recomendação porque as feiras de Floriana elas acontecem ali nas imediações do mercado público nós temos nós temos os feirantes que vem da zona rural e também dos bairros de Floriano que vem para comercializar e nós temos os feirantes que vem de outras cidades nós organizaremos essas duas categorias em espaços diferentes o entorno do mercado central será transformado ali adaptado para nós fazermos corredores né que possamos controlar o fluxo controlar a entrada somente com o uso de máscaras e controlar também a adoção de medidas sanitárias de higienização das mãos e também dos produtos de modo que essas atividades inicialmente elas funcionarão tanto as atividades do mercado como as atividades ali de feiras elas funcionarão de quinta de quinta a sábado de quinta a sábado inicialmente serão os dias em que funcionará essas atividades naturalmente nós vamos adaptando vamos melhorando e avaliando e se houver a necessidade de aperfeiçoarmos esses horários de funcionamento naturalmente nós fazemos porque o que importa realmente é nós conseguirmos fazer com que tenhamos o retorno das atividades com o máximo de segurança possível é isso que nós defendemos e é isso que nós pregamos eu só pode passar mas pronto eu queria finalizar a minha participação aqui nesse momento e dizer que essa decisão não há vencedores e não há perdedores na verdade todos nós estamos perdendo perdendo o convívio dos amigos a visita do vizinho do familiar então é hora também de nós nos unirmos nos unirmos para que essas perdas não sejam maiores nós tivemos o momento do isolamento social ampliado suspendendo as atividades suspendendo também aquela muitos postos de trabalho e ontem participou conosco também a representante dos comerciários e o seu relato nos deixa extremamente a representante dos empregados do comércio de Floriano a representante dos empregados do comércio de Floriano e o seu relato nos deixa extremamente emocionados que é no sentido de que muitos estão passando por muitas dificuldades e é de alguém que representa e que convive porque ela também vivencia de perto com a classe então essa não foi uma decisão pró-empresário pró-trabalhador pró-defensor pró-defensores do Bolsonaro ou qualquer outra medida não tem nada a ver com isso essa foi uma decisão pró-floriano uma decisão que nós estamos levando em conta as medidas aqui adotadas e nós sempre falávamos em todas as outras lives que nós defendemos o isolamento em que defendemos o isolamento de que esse isolamento seria necessário para que nós pudéssemos construir as condições de atendimento essas condições foram construídas até aqui se são suficientes ou não não temos como determinar mas dizer que nós demos um passo seguinte importante para que nesse momento em que ainda há um número de infectados ainda baixo em Floriano nós possamos aprender a conviver aprender a enfrentar aprender a nos proteger da doença não é uma medida contida num decreto não é uma fala do secretário de saúde ou do prefeito que vai fazer com que você internamente observe a importância do isolamento social é sua consciência e a consciência de cada um fará a diferença nessa nova fase em Floriança então peço a todos os Florianenses os que são contrários e favoráveis a essa medida que nos ajudem a fazer essa travessia a chegar a essa nova fase e nos ajude a implantar e aperfeiçoar essa medida de prevenção essa medida de enfrentamento então é essa mensagem que eu quero deixar a todos os Florianenses dizer que nós estamos trabalhando de forma muito árdua e aqui eu quero agradecer a todos que fazem a vigilância sanitária que fazem as estratégias de saúde do município e dizer que temos plena confiança e gratidão a todos vocês e peço ao povo Florianense que nos ajude nos ajude a fazer essa travessia e que Floriano seja sim essa cidade que sempre foi protagonista em todos os momentos que já na nossa fala final eu quero só acrescentar mais uma informação que é a data inicial que o nosso decreto vai estar entrando em vigor chamar a atenção de todos e a data será a partir da terça-feira dia 5 porque a partir da terça-feira nós estamos tendo um grande número de pessoas nas instituições bancárias como também em casos lotéricos nós tivemos aqui dois feriados quinta e sexta-feira naturalmente o número de pessoa vai ser bem maior na segunda-feira nesses ambientes então nós vamos colocar que as nossas medidas em relação a o que foi colocado aqui seja entre em vigor a partir da terça-feira a partir do dia 5 nós queremos essa compreensão das pessoas também nesse sentido é um momento importante de gratidão o secretário James tem conduzido bem essa parte do comitê naturalmente trazendo aqui o sentimento de todo o comitê para trabalharmos juntos nessa missão e naturalmente é um comitê que é representante foi dito aqui o bispo da igreja evangélica da associação pastor do ministério público muito bem representado pelo doutor Arimatea representante da universidade federal comando da polícia militar várias outras entidades então colocar muito claro que não é uma decisão de governo que não é uma decisão pessoal lá também na reunião ampliada de ontem nós contamos também com a presença de representantes das entidades que representam o empresariado e também o comerciário da nossa cidade com todas essas sugestões é que nós estamos aqui com a nossa gratidão cumprindo a nossa missão trazendo aquilo que foi discutido foi sugerido e que foi apresentado pelo comitê gestor por isso é que nós viemos agradecer a todos envolvidos pedir mais uma vez o apoio da população nesse importante momento e aí naturalmente com certeza teremos bons resultados e aí